O cara que pega a estrada, ele é uma animação, ele é uma felicidade. Ele passa o rádio pro amigo dele e bora pegar o tapete de hoje, bora botar pra gerar a noite toda e tal. Eu acho assim, tá no sangue, velho. É um negócio que ninguém explica. Não tem, é uma alegria sozinho, ele sozinho na estrada. Três e meia da manhã e o caba feliz. Sem motivo. Às vezes o caba não tá ganhando dinheiro. Às vezes o caba vai ali, voltando vazio e é aquela alegria. Às vezes o alto-falante só toca de um lado. Eu não entendo, tem que ser estudado. O fenômeno do caminhoneiro tem que ser estudado. Porque se botasse a motivação que tem um caminhoneiro, a motivação que tem um caminhoneiro dentro dos outros trabalhadores do... O fenômeno do caminhoneiro tem que ser estudado. O fenômeno do caminhoneiro tem que ser estudado. Para se botasse a motivação que tem um padrão deкретes e tem um caminhoneiro. E o cozão é realizado. Obrigado.